Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey no Big Games Fundo, eu estou trazendo pra vocês um vídeo diferente. Genshin Impact é uma cópia de Honkai Impact. Bom, nesse vídeo eu vou te provar. Não é que é uma cópia porque são dois jogos diferentes, mas os bonecos são praticamente inspirados no Honkai. Os movimentos, como os bonecos fazem o auto-ataque, as ult, é idêntica com os bonecos de alguns bonecos do Honkai, e é óbvio, é da mesma empresa. Então não é uma coisa assim, mera coincidência. Não é, é de propósito, a empresa... Pô, se você tem um jogo antigo, você reaproveita o que o seu jogo antigo tem e inova num novo jogo. É interessante, lembrando que isso que eu estou falando, que o Genshin Impact é uma cópia do Honkai, não estou falando de uma maneira maldosa não. Muito pelo contrário, eu acho isso legal. Eu acho isso legal, mas enfim, porque sempre vai ter aquela galera que joga Honkai, Genshin, a galera vai gostar de meio que uma referência no caso. É interessante. Então eu vou botar aqui, lembrando que o link original está na descrição, eu já me inscrevi aqui no canal, e vou deixar eu aumentar o som aqui pra gente ver, tá? Mano, é da hora demais. Vocês vão ver que não é mera coincidência, porque são vários personagens. Vambora, vá. Primeira comparação, que todo mundo já sabia, né? God Kiana com a doida lá do início do jogo, né? Que eu não sei o nome dela que eu esqueci. Já é? Já é semelhante? Ok. E tem um pouco de Devil May Cry também, tá? Vambora. Xingling e a Tereza, a crente. Eu boto apelidos nas bonecas do Honkai. Tá lá, ó. Tá lá, ó. A Xingling fica rodando. A Xingling fica rodando esse bagulho de Pyro, né? E a Tereza fica rodando também, ó. Duas espadinhas, ó. Da hora, da hora. Próximo. Tereza e o Vente, tá? Ó. Vai soltar o ult. Ó. Tá vendo? A ult fica cortando e puxa os inimigos. Mas eu acho, eu acho a ult da Bárbara Depressida, que é a Brônia. Ela tem uma ult bem parecida com o Vente também, tá? Mas esse aqui também é parecido, ó. Fica cortando, ó. Da hora, da hora também. É parecido. A Loli e a Beidou, ó. A Loli e a Beidou. Ela é uma Cauter, ó. Ela defende, ó. Tá observando, ó. Defendeu, bateu. E a Beidou é a mesma coisa. Bate e defende. Defende e bate. Que é, ó. Rita e a Ficha, que é o Corvo. As duas tem um Corvo, ó. Soltou o Corvo na direita e soltou o Corvo na esquerda, ó. Olha lá, ó. E o Corvo fica lá, mano. Da hora, mano. Da hora. E as duas ficam tacando rai, se você parar pra ver, né? Ó. O Xiao e a Kalen Kaslana. Ó. A máscara, né? É mais pela máscara e pelo... Ó, aqui tem uma aura verde e negra e aqui tem uma aura roxa escura também, ó. E tem a máscara, né? Então é similante, digamos assim. Mas tem mais similidades, ó. Da hora. Eu gosto desse tipo de comparação porque é uma comparação saudável. Então é o seguinte. Aqui é a Sakura e esse malandro aqui é referência na... Na caralho... Da Yaka. Vamos lá. Vai ter anúncio, tá? Vai ter anúncio. Voltamos, ó lá, ó. Ó, parando pra ver aqui, ó. Ó. Os três, ó. Dá uma espadada, ó. Ataque carregado, ó. Dá uma puxada pra trás e dá uma porrada, ó. Os ventos, ó. Ó. Puxa e dá a espadada. Similar, similar. Então vocês estão vendo que é muita referência, ó. Rimeuco e a Rutal. Diluc e Fêmea e a Rutal. Ó. É lógico. A Diluc é espadão, ó. A Diluc e Fêmea. E a Rutal, ó. É lança de fogo. Mas serviram, né? Que tem um detalhe da espada batendo. A Loli e o Razo Noelle e Xinian e Chongyun. São os bonecos espadões, ó. E ela fica rodando, ó. Com a espada, ó. Ela tá carregada, ó. Fica rodando. Vai falar que não é inspirado, pô. Claro que é. Ó lá, ó. Fica rodando com a espada, ó. Eu falo pra vocês. Jogue a Honkai Impact que é da hora. Mas é maneiro, mano. Você vê muita referência. Ó, Shield e a Celle. Que é da Foice, né? Ó. Ó lá. A Ult. A Ult é parecida. Elas dão um giro. E dão uma fatiada. É muita, muita referência. Furroar, Raiden Mei. E Ki King, ó. 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 Detalhes, ó. Da Ult, ó. Ó lá. Ó lá, ó. Outra, ó. Fica cortando, ó. Igual da Ki King, mano. Ó. A Brônia. Que é a Barra Aurea Depressiva. E a Kiki. Vamos ver. Ó. Explodiu o gelo, ó. Igualzinho. Ó. A Mei e o Diluc. E esse Vergeo aí, ó. Ó. Que solta a Ave Fênix, né? Ó lá. O especial. Eles soltam um ataque que vai limpando a área. Igual do Diluc. Zong Li, cara, hein. Kaslana. Vamos ver, vamos ver. Ah. Bota o Pilar, ó. Tá vendo que o Kilar fica ressonando? Ó lá. Fica ressonando. Só que não é um Pilar, né? É tipo uma máquina. Mas já é uma referência. Ó. Rimeko de novo. E Xiao, ó. Ó. Ó lá. Ela fica perdendo HP, ó. Ela perde HP. Ó lá. Tá vendo ela perdendo HP? E o Xiao também. E o ataque do Xiao, ó. Fica com... Fica com essa... Com aqueles efeitos verde e negro, né? Só que o dela fica vermelho, ó. E vai perdendo HP também. Caralho, mais um anúncio, mano. Que isso? O Tamo está cheio de anúncio e vídeo, mano. Ó. A Sakura... A Sakura, que é o Xiao Feminino Futurista, né? Que eu chamo ela assim. Olha só. O dash dela é igual do Xiao, ó. Vamos lá. O dash é rápido, ó. Diferença também. Ó. Rita, Argent Knight, o Hazor, ó. E o Nero, do Devil May Crying. Divoca o Fantasma, né? Ela fica com o Fantasma, ó. O Fantasma na esquerda. E tipo um Fantasma na direita, ó. Maneiro, maneiro. Brônia e Noelle, ó. Barba depressiva. Vamos ver, vamos ver. Lembrando que o original está na descrição, ó. O escudo, ó. O escudo, ó. O escudo é igualzinho, moleque. Mano, o escudo até os detalhes, ó. Até os detalhes do escudo é parecido com o da Noelle. É o da Noelle que é parecido dela, né? Porque o Honkai é mais antigo. Caralho, até o escudo tem uns detalhes semelhantes, ó. Maneiro, cara. Rimeko novamente e a Noelle, ó. Tem muita referência. E eles pegaram muito da Rimeko, né, mano? Ó. Divoca o Espadão, ó. E fica batendo, ó. Os efeitos são parecidos, ó. O Espadão, óbvio que a Noelle é mais lenta, né? Da hora. Uma outra comparação. Rita e Lisa. Vamos ver. Que é a do corvo, né? A Rita é do corvo. Tipo pássaro, ó. Olha lá. Invoca um... Invoca um negocinho, mano. Tipo um lampião. Da hora. A voz, a voz agora. Ó. Ambas são as duas vozes, ó. Da God Kiana e dessa malandra aí. Ó. Mano, outra coisa. Eu espero muito que a história do Genshin Impact cruze que a do Honkai. Ia ser da hora, mano. Aí, a mesma dubladora. As duas bonecas são parecidas, mano. Tem poder futurista, ó. Foda, foda. Ó. Igualzinho a God Kiana. Caralho, o vídeo tá cheio de anu... Ó. Mesma dubladora, ó. Mesma dubladora da Kiki. E essa aí eu não lembro. Eu não sei quem. Eu acho que é a Tereza. Ah, é a Tereza. E outra coisa. Em live, eu tava perguntando quais são os mesmos dubladores do Honkai e do Genshin. Da hora. Agora eu sei qual são. Tereza e a Kiki. Daqui que é um pouco mais fina, né? Porque é criança. É. É uma voz. Da hora pra caralho. Lembrando que são os dois jogos da mesma empresa. Vamos ver o próximo. Ah, isso aí a gente já sabia lá. A voz da Paimon, a Loli, do Honkai, né? É uma voz. Rosalia. É uma voz. E eu já sabia antes desse vídeo, ó. Que eu falei. É a Loli, rapaz. Da hora, mano. Só que a Paimon é chata, né, mano? A voz dela é irritante. Com o tempo fica irritante. Continuando. A voz da Rimeca é a mesma voz da Lissa. Da hora. Maneiro, ó. Kancho, aikyouga masita, né? Só o waifu. A voz da Lissa. O que é isso? Como eu falei, é muita referência, mano. Só vê quem não quer. É muita referência. Não é ruim isso, não. Isso é ótimo. Ó, botou a mão nos melões, ó. Eita. Ambas, as duas são sexy, no caso, né? As duas são sexy, combinou. Rumores. Aí, ó, que eu falo pra vocês. É que o Arconte de Inazuma vai ser inspirado na Raiden Mei, tá? Do Dragão, que eu jogo nas lives com vocês, ó. Vai ser inspirado, ó. Tomara que o Arconte de Inazuma seja melhor, mano. Eu acho que o Arconte de Inazuma vai ser melhor que o... Que o Zhongli, mano. Na moral. Porque a mulher, né? E vai ser o waifu. Da hora, mano. E a boneca é bonita, mano. Tem a skin dela roxa, que tá tendo um evento. Ela fica com óculos, ela fica linda, mano. Charmosa pra caralho. Cabelão grandão vai até o pé, mané. Nunca vi o cabelinho ir até o pé. Acabou, né? É isso, galera. Comenta o que vocês acharam. Se inscreva quando for inscrito. Lembrando que o link original está na descrição. Comenta o que vocês acharam. Lembrando. A cópia que eu falo não é uma coisa ruim. É uma coisa muito boa. É legal você pegar um pouco de um jogo e trazer pra um jogo atual, novo. Eu acho da hora pra caralho. Se eu fosse... Se eu fosse da... Se eu tivesse dois jogos que fosse meu, eu ia usar a referência de um no outro, né? Mas que é legal e é válido. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!